O Estado de Minas Gerais, a Prefeitura de Extrema divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que sejam alfabetizados e tenham níveis fundamental em completo ou completo, médio completo e superior completo ou em licenciatura plena. O conteúdo programático será composto por questões de língua portuguesa, matemática, legislação educacional e suas atualizações, informática e conhecimentos específicos.